Olá, meu povo! Olá, galerinha! Olá, minhas fofurezas! Tô aqui pra fazer a correção pra vocês da apostila, o restinho dos exercícios que faltam na apostila. Então, vale a mesma recomendação que a gente fez na última resolução de exercício. Às vezes, eu não vou ficar diretamente olhando pra vocês aí na telinha, porque vou acompanhar aqui na apostila também. Tá? Vocês perceberam que estamos num cenário novo? É porque agora eu estou aqui no meu escritório. Legal, né? Vamos lá? Questão 27. Nós vamos começar hoje a partir da questão 27. Questão 27. Quando aconteceu a primeira Olimpíada? Resposta certa, letra A. Em 776 a.C. Questão 28. Em que dia a comemoração do Dia Internacional do Atleta Olímpico? Dia 23 de junho. Letra C. Questão 29. Entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012, em que cidade ocorreu a Olimpíada? Em Londres. Questão 30. Em Londres, letra D. Tá, galera? Quantas medalhas de ouro Jesse Owens ganhou nas Olimpíadas de Berlim em 1936? Quatro medalhas de ouro. Olhem bem. Um dos filmes que eu passei pra vocês fala da história de Jesse Owens. Ele é um cenário muito importante com relação às Olimpíadas, com relação à esportização, da relação com a educação física, com o mundo. Não deixem de conhecer a história do Jesse Owens. Por isso que a gente fala bastante dele aqui. Qual foi o país que teve a Olimpíada cancelada em 1916? Alemanha. Por que esse país teve a Olimpíada cancelada? Procura aí. Vai tentar saber. Vai conhecer a história. Questão 32. Em que ano os Jogos Olímpicos retornaram em Atenas? Em 1896. Qual o motivo... Essa tá facinha, hein? Qual o motivo os Jogos Olímpicos de 1940, 1944 e 2020 foram cancelados? Letra A. Em função à Segunda Guerra Mundial e à pandemia. Questão 34. Quais são os principais valores do Espírito Olímpico? Entendimento, mútuo, igualdade, amizade e jogo limpo. É esse. Letra A. Questão 35. O que significa o lema Olímpico? Sítios altos e fortes. Também é muito fácil. Mais rápido, mais alto e mais forte. Letra E. Questão 36. O símbolo das Olimpíadas é composto por quatro anéis entrelaçados. Quatro anéis? Ó, já dei spoiler. Mentira. A pergunta é... O símbolo das Olimpíadas é composto por quantos anéis entrelaçados? Quatro? Não, gente. Cinco. Por quê? Representa os cinco continentes. Em que lugar os Jogos Olímpicos tiveram a origem? Gente, safá. Onde teve a origem dos Jogos Olímpicos? Na Grécia. Por quê? Porque homenageava Deus. Que Deus? Deus. Eu acho que eu dei spoiler da questão aí pra frente. Vamos lá? Questão 38. De quanto em quantos anos acontece a Olimpíada? De quatro em quatro anos. Em que ano as Olimpíadas aconteceram na época da Era Moderna? Em 1896. Questão 40. Os participantes das Olimpíadas se realizavam para homenagear qual Deus? Eu falei que eu tinha dado spoiler? Deus. É óbvio. Letra C. Onde ocorreram os primeiros Jogos Parolímpicos em 1960? Em Roma. Presta atenção. Jogos Parolímpicos, tá? Olímpico foi uma data e Parolímpico foi outra data. Até porque Jogos Olímpicos e Parolímpicos são eventos diferentes. Apesar de acontecer no mesmo espaço e um em seguida do outro. Mas isso é só uma questão operacional. Olimpíada é um evento, Parolímpiada é outro evento. Tocha Olímpica apareceu pela primeira vez em Berlim. Letra B. Presta bastante atenção nessa questão. Que a gente falou bastante dessa história de esporte. O atletismo passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos em... Quando foi? O atletismo começou quando? Essa questão é importante porque provavelmente a história do atletismo se confunde com a história das Olimpíadas. Então, é a letra C. Marca aí, galerinha. Letra C. 1986. O final de todas as candidaturas para certear a Olimpíada de 2012. Das cinco cidades que ainda concorria, apenas uma não era europeia. Que cidade é essa? Presta bastante atenção, hein? Olimpíada de 2012. Quem era candidato à Olimpíada de 2012? Isso mesmo, era o Rio de Janeiro. Porém, em 2012 ele não ganhou, mas ganhou para 2016. Quantas modalidades esportivas fazem parte dos Jogos Olímpicos hoje? Também está fácil, 42 modalidades. Essas 42, elas fazem parte até o ano de 2016. Por que a gente fala hoje? Como os Jogos de 2020 ainda não aconteceram, onde vão ampliar mais três modalidades, como eles não foram executados ainda, a gente não pode constar esse acréscimo de modalidades. O acréscimo só acontece a partir da realização deles dentro do Programa Olímpico. Os três esportes farão parte do Programa Olímpico a partir dos Jogos de 2020, os quais foram aviados para 2021. Quais são eles? Está fácil, e são modalidades em que o Brasil tem chance de se destacar. Karatê, surf e skate. Letra E. Questão 47. Quantas medalhas de ouro o Brasil ganhou nas Olimpíadas de Pequim em 2008? Três medalhas. Medalhas de ouro, tá? Lembrando que a Olimpíada de Pequim foi a Olimpíada em que o Brasil mais se destacou em mais modalidades. Em 2016 foi onde o Brasil teve a maior participação olímpica. Em 2018, o maior número de medalhas. Até a Olimpíada de 2008 em Pequim, qual foi o esporte que mais conquistou medalhas de ouro para o Brasil? Gente, não é um esporte muito popular para nós aqui de Goiás. Por quê? Porque é um esporte aquático. Porém, é um esporte que vem na história do esporte do Brasil desde o início. Inclusive, entende-se que foi a partir dele aí, dessas histórias de... dessas modalidades em que iniciou-se o esporte olímpico no Brasil. Qual que é a modalidade? Vela. Conta, diz a lenda, diz a história aí do esporte. Que o esporte no Brasil começou a partir do remo e da vela. Esportes que eram à beira-mar. Questão 49. Eu recebi alguns directs perguntando sobre a questão 49. Gente, é óbvio que vocês perceberam que há uma falha aí. Houve uma falha de diagramação. Então, já peguei, circulei essa questãozinha e cancelei. Por quê? Ela não vai valer. Nenhuma dessas respostas aqui é válida. Houve um problema na diagramação. Provavelmente, emburiram aí a resposta. Então, essa questão 49 não é válida. Questão 50. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que chega pela sua 30ª edição, em 2012, foi disputado pela primeira vez em 1896. A gente já falou isso um monte. Que país sediou os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna? Poxa, gente. Também está fácil. Falei. A gente já falou um monte. Foi na Grécia. Olha, presta bastante atenção, hein? Jogos Olímpicos da Era Moderna é uma coisa. E início dos Jogos Olímpicos é outra coisa. Quando que os Jogos Olímpicos começaram? Lá em 1776 a.C. Mas e o da Era Moderna? Aconteceu na Grécia em 1896. Lembrando que o 6 aí é um número especial para a questão da Olimpíada. Tanto é que a Olimpíada mais especial foi 2016 no Brasil. É lógico. Questão 51. Na esgrima, o esporte olímpico disputado desde 1896, no primeiro Jogos Olímpicos, na competição individual masculina, pelas regras, o atleta é considerado vencedor quando... Também está fácil, né, gente? Apesar da esgrima não ser uma modalidade própria, assim, muito tradicional no Brasil, a gente conhece. E ela é simples, porque a gente pensa nas eras medievais. Quando é que ganham uma competição de esgrima? Quando impõe o golpe perfeito, considerando a altura do coração. Onde o sensor instalado na roupa informa o golpe. Então, gente, é aquela coisa. Afetou o coração? Ganhou. Eu espero ter afetado o coração de vocês e ter ganhado esses jogos com vocês. Qual a prova mais longa da natação ensina? Gente, lembrando que piscina é bem diferente da questão do atletismo. Então, a prova mais longa... Mais longa... Não estou nem sabendo falar. É 1.500 metros. Enfim, a última questão eu falei para vocês que ia ser rapidinho. Qual a prova do atletismo que competidores precisam manter pelo menos um dos pés sempre no chão? Além disso, o joelho da perna que dá passado não pode flexionar até que a mesma esteja completa. Também é fácil. Por quê? Porque essa é a prova mais tradicional. É uma das provas mais antigas do atletismo. Que é a marcha atlética. Letra A. Galerinha, encerramos aqui a nossa resolução de questões. Da agora para a frente, a gente vai ter outras atividades. Vocês terão muitas atividades práticas. Semana que vem vai um outro vídeo explicativo para vocês. Eu espero que vocês se envolvam. Agora a gente vai ter muito mais dinamismo na aula. Porque vocês já têm a base necessária do conhecimento. Para poder trabalhar a parte prática agora. Então, semana que vem, a partir de semana que vem, mão na mata para todos nós. Um beijo e até mais. Bye, bye.